Alô galera, estamos indo no aeroporto buscar o MC Jair da Rocha Ele está chegando em Maringá de avião É meu irmão, nada, escura aí, tirou gravando aí Vou colocar o estilo para pedir que a gente é um motorista exemplar Vamos lá então Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá então, vai Alô galera, estamos indo para o aeroporto de Maringá buscar o MC Jair da Rocha Daqui alguns minutinhos ele vai estar chegando de avião em Maringá Vamos acompanhar então o MC Jair da Rocha, turma de um e doze, vai lá Vem, vira e guete, me enlouquece, vem com o corpo, me aquece Faz cara de safadinha, desce, sobe, sobe, desce, vai, fica caladinha Vem, vira e guete, vem com o corpo, me aquece Vem, vira e guete, vem com o corpo, me aquece Faz cara de safadinha, desce, sobe, sobe, desce Vem, vira e guete, me enlouquece, vem com o corpo, me aquece Vem com o corpo, me aquece Vou te levar pra suíte, te pegar na hidromassagem Sei que tu é mulher bandida e adoro uma sacanagem Vou te levar pra suíte, te pegar na hidromassagem Sei que tu é mulher bandida e adoro uma sacanagem Salve, salve galera aqui que tá falando É o MC Jair da Rocha, juntamente com a Débora aí, a devassa do funk Com certeza hoje em Paissandu Tocando o melhor do eletrofunk pra vocês não parar de dançar E amanhã tem um mega show pra vocês com o melhor do eletrofunk Lá na República Music House em Maringá Então chame toda a galera, sabe por quê? Não esquece de chamar, né? A minha amiga A minha amiga Jéssica Jéssica, Jéssica Valeu Maringá É nóis